É o Andrézinho, três são outros Sei que ela gosta, então joga pra mim de ladinho em vez de costas Sei que ela gosta, então joga pra mim de ladinho em vez de costas Sei que ela gosta, então joga pra mim de ladinho em vez de costas Sei que ela gosta, vai, então joga pra mim de ladinho em vez de costas Tá congelando esse meu coração, pra essa vida eu não aguento mais Caiu a ficha que é tudo ilusão, relacionamento ficou pra trás Selecionei um montão de piranha que é pra acabar com a tristeza do pai Ai 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 A putaria é boa demais Sei que ela gosta Então joga pra mim de ladinho em vez de costas Sei que ela gosta Então joga pra mim de ladinho em vez de costas Sei que ela gosta Então joga pra mim de ladinho em vez de costas Sei que ela gosta É o Andrézinho Tá congelei esse meu coração Pra essa vida eu não boto mais Caiu a ficha que é tudo ilusão Relacionamento ficou pra trás Selecionei um montão de piranha Que é pra acabar com a tristeza do pai Ai 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 Meu casamento é putaria, vou de lado Sei que ela gosta, então joga pra mim de ladinho e de costas Sei que ela gosta, então joga pra mim de ladinho e de costas Sei que ela gosta, então joga pra mim de ladinho e de costas